A cidade é São Gonçalo do Sapucaí e o contemplado está aqui do meu lado, Matheus Damasceno. Qual que é o prêmio que você está levando do Super Minascap, Matheus? Um Fiat Argo, 46 mil reais. Preferiu o dinheiro? Preferiu o dinheiro. É a primeira vez que compra ou garante o Super Minascap toda semana? Toda semana eu compro. E agora foi um contemplado? Graças a Deus. É verdadeiro. 46 mil reais eu ganhei. Está aqui a prova e vou continuar comprando para quem sabe ganhar novamente. Onde foi que você adquiriu o Super Minascap? Comprei no Salgados Assis. Toda semana eu vou lá e adquiro o meu Super Minascap. Já que ele falou que comprou lá, vamos para o ponto de venda, conhecer esse pé quente. Salgados Assis, é aqui que a gente veio para conhecer esse pé quente. Pé quente mesmo, né? Já é a segunda vez. Qual que é a sensação de vender esse prêmio? Para ele foi realmente satisfatório, porque ele é insistente. Muito insistente mesmo. Chegou a vez dele. É isso aí, Super Minascap em São Gonçalo do Sapucaí, aqui no Salgados Assis. Foi o ponto de venda premiado.